esse piso aqui você pode dobrar o galão se quiser faz o mesmo efeito de um galão fazer outro porque essa piscera é muito fácil fazer já cai limpando o produto nela aí esse é o removedor de encardíodo essa é a cor da peste tá vendo? pode até dobrar o galão que ela é lisinha ela é fácil fazer piso mais luxo que gasta mais não precisa nem com força não é que você espalhou por igual o segredo é você espalhar o produto por igual fica tipo machado onde ele não foi tá vendo? aí onde ele não foi você tem que jogar de novo você tem que largar o piso todinho com o produto sem nenhuma falha e aí esse pode diluir também esse que você pode dobrar ele será uma questão que é fácil de fazer lavou bem, enxágua bem, seca e passa o permeabilizante pega um bolinho de água lá de novo pra enxágua essa peça, tem água ali? vai destaca aonde aqui? não, aí você vai dobrar né? assim dependendo... é só esse pedaço aí? agaralha todinha a pesquisa, não sei se vale a pesquisa tá vendo? é, mas fica novinho né? pera aí essa peça, não é nem desse jeito, é quando você compra... aí vai deixar tudo novinho, tira tudo, lava com o produto, deixa tudo secinho, aí pega um pedaço na toalha, abre assim que tivesse, pode partir no meio, jogar no rolo, enxágua e vai enxerando é igual passar a cera de marcada, coisa simples, como se fosse um detergente de marcada e uma cera de marcada, limpou, secou, passa e aí eu vi lá na casa da gente mas ele não, ele não ultrapassa, ele vai ficar aquele brilho meio natural, entendeu? não fica trancinho não, eu vi lá, porque aquele piso lá, eu que informei lá antes, e aí... eu não lembro do piso dela é um cinja ele era no quintal todo, com aqui piscina pequenininha, no cantinho, eu lembro dela, que tinha um moço que tava fazendo os armários lembra, que a gente pensou que era o esposo dela, ele não lembra nem, eu lembro qual que era faz muita gente